Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, rapaziada Hoje um vídeo muito legal, cara Eu cheguei em casa e tinha nada mais, nada menos Do que um FedEx Pra mim aqui em casa E aí eu falei, pô, mano, que que é isso? FedEx, mano E aí eu lembrei Bom, não vou falar nada Eu só vou falar uma coisa Eu passei uma caneta aqui em cima da minha rua e do meu CEP Mas vocês vão ver aqui, ó Que aqui em cima mostra Encomenda da Supercell direto da Califórnia Na rua Califórnia, em São Francisco E aí vamos ver aqui na Califórnia Vamos ver aqui o que que eu recebi da Supercell, rapaziada Recebi da Supercell E vamos ver o que é ao vivo aqui pra vocês Vou abrir aqui, ó Vou cortar aqui Primeira vez, não vi ainda Já sei o que é Já sei o que é, mas não abri ainda Deixei pra abrir aqui num vídeo com vocês E aí a gente conversar um pouco mais a respeito Isso daí, rapaziada Vamos lá Tô abrindo aqui, ó Partiu Cortei FedEx pra lá Você é louco? Vamos ver o que chegou aqui Nossa, molecada Molecada Acabei de receber Da Supercell Nada mais, nada menos Do que Jogar aqui no chão Calendários Dois mil e dezesseis Do Clash of Clans, rapaziada Olha que top, rapaziada Então é isso daí, ó Recebi agora aqui Em casa Chegou pelo correio pra mim aqui Com alguns calendários Da Supercell E eu vou fazer o seguinte Olha que louco Dois mil e dezesseis Muito louco, né rapaziada A gente viu no vídeo aí Quando eles lançaram Eu até coloquei um vídeo falando Muito legal, né rapaziada E agora tem ele na mão É muito louco, cara Clash of Clans, dois mil e dezesseis Muito top Calendário Olha lá Muito louco Janeiro, o servinho de sunga, mano Janeiro, o servo de sunga Vamos ver aqui, ó Fevereiro Meu mês Mês que eu faço aniversário, rapaziada É o dragão ali, ó Meio havaiano Com óculos mó top da hora Março O construtor ali, ó Com aquele Aquele macarrão Os caras chamam de macarrão Aqui em São Paulo, né Uma boia na piscina E pá de boinas Abriu ali o golem Todo estranhão Com esse Puta merda Maiô Vai saber se é um maiô O guarda-sol na mesma cor Mó viagem Quebra-muro Destruidor de muros ali, ó Brincando na beira do lago Parece o Ibirapuera ali No esquema Maio Junho O mago ali Todo bravo Todo pá E agora de roupinhas floridas aí Estilo havaiano Brincando com uma bola Jogando um vôlei aí, pá Muito legal Peca em julho A peca é meio estranha Ela tá de bermuda Tá de meio que biquíni ali também E um arco-íris por trás Será que é uma menina? A gente nunca sabe, né Julho ainda, ó Meio rosinha ali o Julho Então vai saber, né Agosto Nosso brother aí O bárbaro De sunguinha vermelha Estilo Bombeiro, né, mano Viagem Setembro ali, ó O gigante havaiano, mano Na praia de Buenas Do tamanho do coqueiro Maior coqueiro, mano Que viagem E ali, ó Em outubro O corredor Nosso famoso corredor E o porco Estão ali com roupa de banho Estilosos O mesmo estilo de roupa Uma viagem, né, mano Naquele mesmo pico Que ele aparece em vários vídeos Novembro ali, ó O goblin, mano O goblin estilo havaiano Tá ligado? Com um coquinho ali, ó Tipo um biquininho de coco Mó viagem E aí a roupinha na praia Roupinha de havaiano Mó viagem doida E dezembro A maior loucura de todo A Tesla Com um maiôzinho Maiôzinho rosa Um bicho aqui Não sei se... Não, não é garça essa porra Não sei o que é, não E aí esses guarda-sóis Na praia Mó viagem da hora, né, rapaziada Muito louco, né, mano Então é o seguinte, rapaziada Tenho aqui com alguns calendários Do Clash of Clans E eu vou fazer o seguinte Me sigam nas redes sociais No Instagram E no Twitter Além do Facebook, é claro E quem sabe você vai poder ganhar Um calendário desse daqui Me seguindo lá Fica de olho Que logo mais teremos novidades Eu aviso pra vocês Então, você me seguindo no Instagram Que vai aparecer aqui Em algum lugar Aqui por baixo Ou aqui em cima Não sei Um Instagram Mais o Twitter E o Facebook Pra poder concorrer A essas belezinhas Alguns calendários aí Do Clash of Clans Se você quer um desse Você pode ganhar Seguindo aí Nas redes sociais Lá eu vou avisar pra vocês Como vocês vão ganhar Um desse daqui Beleza Então é isso daí, rapaziada Um vídeo mais rápido hoje Somente mostrando o que chegou Da Supercell Pra mim aqui em casa Muito legal, né, rapaziada Calendário do Clash of Clans Muito louco Um desse É meu irmão Então é isso daí Se você também quer um desse É só seguir nas redes sociais Como eu falei Fica de olho Porque você pode ganhar Um desse daqui também Beleza? Então é isso daí Se você curtiu o vídeo Já deixa aquele like Aqui embaixo maroto E se inscreva no canal Se você não é inscrito Pra você também concorrer A essa belezura aqui Beleza? Um abraço Fui